Olá a todos e bem-vindos. Aqui é um novo episódio de Friday Game. Eu estou a ouvir com delay porque ele preferiu-me um timpano agora aos gritos. Não é verdade. O que é que temos hoje para vocês? Hoje temos para vocês aqui material que comprámos nos Jogos e Companhia. O que é os Jogos e Companhia? Não façam essa pergunta agora. Vocês já devem saber. É verdade. Vamos então ver o que é que temos aqui para vocês e vamos fazer aqui unboxings. Então temos... Uma faca para a minha manita. Facas para tomar não, por favor. O Jogo. Funghi. E mais. Não editado em Portugal. Ah, já falamos sobre isso, não é? Já. Dungeon Mayhem? Dungeon Mayhem. 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 Então vamos unboxar isto. Uma faquinha. Dá-me uma faquinha. Eu vou-te dar um x-ato para a mão, mas é para teres cuidado, está bem? Nunca antes eu me cortei. Um x-ato. Há sempre uma primeira vez. Vocês querem ver isto de perto? Eu tenho medo de ver isto de perto. Olha aí para isto de perto. Dá medo. Dá medo. Dá medo ver isto de perto. Não dá. Olha aí. Eu agora tipo furar o dedo. Um fureiro outra vez. Quase me saiu este riper pelo dedo. Indireto, pois tu vires ver em luco. Sangue. Eu publicava na mesma. Eres banido. Então, este funghi é um jogo. Parece-me editar. Este é alemão. Este é alemão. Não é? Porque a primeira língua que aparece aqui é alemão. Mas tem inglês. Tem inglês também. Portanto, este não está editado em Portugal. Estamos aqui em cima agora. Desculpem lá. Não está editado em Portugal. Só está editado então na Alemanha e na Inglaterra. Pronto. Só tem instruções em alemão e inglês. Pegas Spiel é editora. Então é alemão. Esspiel é alemão. E o que é que significa? É jogo. Acho eu. Há coisas que não se dizem em direto e esta criatura ainda não aprendeu. Vamos lá então. Mas não foi em direto. Isto é gravação. Depois posso apagar. Então, este é um jogo para dois. Vai ser eu contra ele, ele contra mim e um contra o outro. E eu ganho sempre. Só que não. 20 a 40 minutos. Nunca será de 20 a 40 minutos. Já sabemos. Aquela perda em menos de 20. Não irá acontecer tal forma. E é para mais de 10 anos. Portanto, ele pode jogar. Posso jogar. Então, vou abrir isto. Eu vou falar neste porque o do outro eu percebo zero do que vem ali. Está bem. What the Angels and Dragons. Exato. Nada a ver. Também não percebo nada que está aqui escrito. Olha, tem aqui manteiga. E tem cidra. E tem uma verigideira. E um basket. E uma moon. E uma honey fungus. E uma honey fungus. E tem inglês. Como é que não percebes o que está escrito? Mas então, eu traduzi logo. Ah. Não. E tem aqui então como se joga que vocês mais tarde irão aprender com esta criatura. Da mesma forma que eu. Aliás. Eu tenho me singido única e exclusivamente. Vou falar para vocês aqui. Eu tenho me singido única e exclusivamente a não ler as instruções e a aprender com ele. Inocente sabe nada, né? Ele engana-me. Ele dá-me as regras à medida que aí ele vai dando jeito. É assim que ele me ganhou no root. Porque me foi dizer. Não o primeiro. O primeiro que eu ganhei. Já sabem. Eu ganho sempre o primeiro jogo. Não o segundo. Também perdi. Perdeste o segundo também. Perdi. O primeiro e o segundo. Já ganhei o terceiro. Porquê? Porque foi. Ou inventando regras. Ou dando regras que só se lembrava de vez em quando. Olha. Não. Espera. Aqui não se conta os pontos assim. E eu tipo. Deixei andar. Portanto. No momento. Eu irei certamente ter que começar a ler isto. Se... É tudo mentira. É minha defesa. É tudo mentira. E sim. Sim. Às vezes esqueço-me das regras. E só em situações específicas é que me lembra. E vou confirmar. A situação específica. É quando eu preciso. Especificamente é meu. Especificamente é meu benefício. Não sei porquê. Vamos continuar com o que é que estamos a fazer. Ou não. Isto não é uma terapia de casal. Agora bem. Era então eu tinha aqui os livros de instruções. Que era isto que nós estávamos a ver. Mais tarde então vão aprender a jogar. São praticamente seis páginas de... Não. Mas é... Pouca coisa. E este aqui então. É a mesma coisa. Só que... Mas é alemão. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu não sei alemão. Eu não sabe alemão. Tu sabes alemão. O que é isso? Ainda sim. Mandaste alguém além de Braga para um canudo. E cá estamos nós. Vamos abrir cada um de seus baralhos. De cartas. Os seus fungis. Olha. Olha aqui. Aqui. As pessoas vão-te perguntar. Tanta energia que ela tem hoje. Estão de noite. A gravar. E eu já tomei café mais. Ai deus do céu. E quem vai levar com isto? Vim a trabalhar. Então temos aqui basquets, põe uns pezinhos fogos. Gosto muito das cartas, gosto muito deste dourado nas cartas, acho muito, muito giro, acho muito giro. Agora manteiguinhas, tecidas, ainda estou a ver aqui a minha parte de trás, não é a tua parte de trás. Não é, é tudo igual. Ah não, a tua é mais escura. Este é noturno, é da noite. E a minha é diurna. Uma manita. Ah, mas não, o teu diurno não é como o meu diurno. E este diurno é igual ao teu diurno. Então se calhar isso vai acontecer, acho que as minhas são todas iguais. Uma manita, moscaria. Este tem um símbolo de perigo. Este devem ser venenosos. São vermelhos, bonitinhos, tudo que é bonito é venenoso. Fica a dica. Tarde demais, não é? Uma vida. Armarila, mais uns quantos. Aqui tem uma pena. Este aqui será o que? Este galho? Será a colher de pau aqui dos antigos? Não sei. Mais uma pena, mais uma colher de pau dos antigos. Uma grifola frondosa. Ahn? Isto, isto é a lua cheia. É a lua. Lua cheia, segundo os meus cálculos, é sempre igual. Mais uma lua cheia. Quantas lua cheia? Isto será a parte de trás? Não, não é a parte da frente. Muitas lua cheias. É para tornar noite. É, tornar noite. Olha uma morsela. Mourselas colera. Mourselas. Mourselas não há. As penta, se falares assim. Uma morsela. Uma morsela. Uma morsela. Olha umas panes. Umas frigideiras. Panes. São panes. E ali começa com panes também. Mas antes de começar com a... Vamos já começar. Pronto. Panes. Vamos, temos aqui umas caraterologas sibários. Ahn... Mais cogumelos. Uma vaca. Tem uma vaca boa. Tinha um viado. Aqui tem um rio. E tem este... Este é lentinhas. Lentinulas. Ahn... Boletos. Olha, aqui só tem um pau. Pai, é a colher de palos antigos. Vai por mim. Paus, 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 paus. Eu acho que isto é para mudar o esquema do quê? Estás a ver? Muda para esta temporada, por assim dizer. Ai, desculpem lá. Este é tosse, não me largue. E este, e depois o outro, muda para a noite. E estes são os cogumelos noturnos. Não sei acreditar que ele disse. Isto é mais uma daquelas regras que ele, de repente, se lembra. Acabou de acrescentar. E depois temos aqui, duas cartas depois do teu turno e duas cartas no teu turno. E que escolhes o que é que fazes. Tirar uma carta da floresta, tirar todas as cartas da pilha, cozinhar, todas estas coisas. Depois temos aqui as receitas. Não sei o que é que é, mas pronto, mas temos. Mas são receitas. E este é o fungo. Agora vou tirar aqui este do plástico. O fungo aqui do lado, um fungo brilhante. Ora bem, este aqui faz parte de toda uma coleção, não é? Porque isto tinha, eu vi lá mais caixas. Duas expansões, mais duas expansões. Estes tem aqui um plástico duro para pendurar. Pronto, isto faz parte, este aqui, este jogo dá para duas a quatro pessoas. De duas a quatro pessoas, lá o senhor João diz que duas é pouco, porque não vamos andar os tirinhos uns com os outros. Porque é competitivo uns contra os outros. E diz que dá dez minutos de tempo. É um jogo que também está em inglês, não está ainda traduzido em português, pelo menos que tenhamos conhecimento. Tem aqui, como eu claramente e também sei, o símbolo do Dungeons and Dragons. Estás pronta para jogar? 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 Eu percebo disto como cozinhar fungos. Gosto muito quando fazes cobrilhá-los. Eu sei, eu sou uma pessoa muito boa. Ora, vamos lá então abrir estas coisas. Tem aqui um autoplay. Ah, aqui não diz. É a Dungeons and Dragons, não é? Esta é a marca que faz esta. É a Dungeon Mayhem. Exatamente, é a mesma Dungeons and Dragons. 2 a 4 jogadores, 10 minutos. Tem aqui um autoplay. Very fast, very quick. É um folheto. Em inglês. Ok. Estes serão possivelmente. Os tokens. Os tokens aqui, destes bonecos que têm a capa. Um chama-se... O roxito. Eles têm quantos têm. Esse é o Oriax. O roxito. O azulinho é Suta. Suta. A vermelhita é Lia. E o Amarulito é o Azan. O Azan. Este aqui é quando devem levar na boca. Estão engana, não é? Pronto. Estão aqui as caras deles. Incluem. Tem uma caixinha muito gira. Não, mas a caixa grande. Ainda é mais gira. Nós vimos lá aberto. Tem muito gira. E está muito bem, muito bem organizada. Vem lá então tirar. Toma para ti uma coisa, uma coisa para mim. Isto é, cada personagem tem o seu deck. A nível das expansões, como é que funciona? Esta é a caixa base, por assim dizer. É a primeira. E que dá para dois a quatro jogadores. Há uma expansão que acrescenta dois jogadores. Ou seja, dois personagens. Passa a dar até seis. E a outra expansão que tem outros personagens. Tens mais seis personagens. E acrescenta assim um jogo que fica até doze jogadores. Agora mostra aí o nome do Senhor Amarelo. Senhor Amarelo. Eu tenho o deck deste Senhor. Senhor Amarelo. É o Azan. O Azan. The Mystic. Místico. Onde é que viste isto? Está aqui. Está aqui. Ah. Pronto. Está aqui então as cartas que eu faço zero ideia. Mas eu diz que saber é o poder. Eu neste momento poder não tenho. Porque não sei o que é que isto traça. Mas tem aqui. Ai desculpem lá. Tem aqui o deck. Lightning Bolt. Certamente isto está a fazer sentido na cabeça dele. Faz referência. Burning Hands. É magia. Look at your wounds. Espera. Mas ainda não cheguei ali meu. Calma a franga. Aqui. Pronto. E depois isto aqui. Este Senhor transforma-se aqui numa cadela. Louva. Não é? É uma cadela louva. Uma cadela louva. E tem uma Margarida. Uma Daisy na testa. Chama-se Margarida a cadela louva. Pronto. Ai de quem. Digo ao contrário. E depois tem aqui. Aqui umas cartas que devem ser tipo de apoio. Não é? Sim. Esta é que diz. Tem as tuas ações no turno. E tem os teus poderes. O teu jogador. E aqui deve ser cada vez que levas na boca. Tens aqui o teu damage. Para depois teres ali os corações partidos. É a tua vida. Aqui. Na senhora. Estás a falta dela. Suta. The Skull Crusher. As Maga Crânios. Que é uma Orc. Ou Alphorque. E tem aqui. Olha. O poder Flex. Que cada. Cada poder. Pronto. Tem as suas consequências. De dar dano. De comprar cartas. De dar energia. Eu suponho que seja dar energia. É jogar uma carta extra. Pronto. O. O. Lá estamos nós outra vez com as disposições. Nem vou pôr legenda nisto. Ah. Mas pronto. Vocês já sabem que nós ainda não sabemos jogar isto. Não é? E gostamos de inventar. E gostamos muito de inventar. E pronto. E aqui temos o cartão da vida. E aqui o cartão dos poderes. Esta aqui. É a senhora vermelha que se chama Lia. E é uma que? É uma Radiant. O que é isso? Uma Radiant. É uma Radiant. Mas isso é uma Sena? Não. Ok. Os outros também não é. Tudo bem. Então pronto. Foi um comum nome que eles deram aqui. Qualquer era os bonecos. Esta tem. É uma curandeira olha. Ela cura. Esta é uma paladina. Uma pandalina. É uma paladinha. Paladino. A gente chama-lhe os paladinhos. For the most justice. É. É uma pala. De certeza é pala. É. E esta é Barbarian. Isto são nomes de código. Oh. Fluffy. Um Fluffy. Nós temos um Fluffy na nossa campanha. Mas era um Almirás. O que é isso? É um coelho que tem um corno de unicórnio. Foi o Lucas que inventou isso? Não. Não existe mesmo. Existe mesmo. Ok. Vou mostrar porque existe. Enquanto ele vai continuamos a mostrar aqui estas coisas. algumas coisas. Ah ok. Pronto. Terminamos exatamente da mesma forma. Isto é o deck pertencente a esta. A esta. Lia. Que é uma. Paladina. Pala. Paladina. Paladina. Pode chamar paladina. Bem. Enquanto ele vai eu vou aqui mostrando o senhor. Não tenho os Almirás. O Oriax. Que é um Clever. Este tipo é inteligente. Este deve ser um Cleric. Quase de certeza. Mas aqui chama-se Clever. Pois. Clever é um tipo que é capacitado. Pronto. E cá está. Tem exatamente o mesmo tipo de cartas aparentemente. Não é o mesmo tipo mas é semelhante. Com outros nomes. Com outros nomes. Deixem-me cá ver se ele tem um bicho. É que ele está sempre aqui com uma cobra de dragão nas mãos. Não encontro o Almirás. É um sneak attack. Não inventa isto. É um sneak attack. Não inventa isto. Um sneak attack. Mas o que é isto? Clever this guy. Se tem sneak attack. É um rogue. Mas não. Isto não. Cunning action. É um rogue. A quem joga de D&D faz sentido. Pronto. Para mim não faz muito sentido. No entanto. Ele não tem uma cobra. Ele tem a cobra na mão. Mas não tem o bicho sozinho. Tem aqui. Ai eu não tinha visto. É uma flying snake. Uma serpente alada. Porque serpente voadora era easy demais. Serpente alada. Não. Porque aqui diz serpente alada. Não é? Winged serpent. Serpente com asas. Serpente alada. Uma serpente voadora. Isso é uma flying snake. Ah pá. Preciosismos. Uma flying serpent. Pronto. E isto na caixa é grande. Não sei se nós dissemos entretanto. Mas tem as divisões já prontas. Já feitas. Para cada deck. E é muito giro. Muito giro. Mas isto tudo. Não se pode ter tudo uma vez. E tem que se começar por cada lado. Até porque este jogo. Não é um jogo que ele vai jogar comigo. Vai jogar. Se calhar posso jogar contigo. E tu vais na boa que o perderes. Vai jogar com as amigas dele. E vou. Não é? Já amanhã. Olha. Posso ir lá já amanhã para jogar com eles. Exatamente. Os preciosismos. Viram que eu pus as coisas no outro lado. Conseguem perceber quem é quem nesta balança? Sim. E agora eu ia casar aqui para mudar da crame para as pessoas nos verem dali. Carrega. 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 Vamos dizer que sim. E este que também ela vai perder. Este ela não vai jogar. Este é. Vai. Vai jogar. É um ponto acento que eu bani. Tudo que diga D&D ela não quer jogar. Basicamente. Vamos jogar Betrayal at Baldur's Gate. Ai diz Dungeons and Dragons eu não jogo isso. Tipo. É só a skin. Não jogo. As pessoas vão ter que entender. Que é assim. Tu gostas muito. Eu não gosto. Mas tu podes gostar também. Tu não quer gostar. Tu queres. Não queres andar o braço a torcer porque és teimoso. E D&D há outras coisas. Que eu. Me recuso. A gostar. O que? Olha. Senhor dos anéis. Pronto. Este vídeo acaba aqui agora. Bem pessoal. Boa sexta-feira. Bom fim de semana. E até já. Nós vamos resolver aqui coisas. Nomeadamente o Senhor dos Anéis. Julián dos Andréas. É sim. O divórcio. Desculpa. Tchau e adoro. Tchau. 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 Tchau.